Música E a Miners encontra a luta que eles precisavam Tem uma avenida gigante pro time da Miners fazer esse barão Acredito que vai ser realmente um jogão pros dois lados Tanto o time deles quanto o nosso time está numa crescente E eu vejo muito os dois times jogando pelo bot Porque o Dudes vem tendo uma fase muito boa E querendo ou não, o time da Miners a gente também tem tido uma fase muito boa pelo bot Esse jogo contra a Miners é perigoso Eu acredito que a gente consegue vencer deles Porém, eles são um time perigoso, eles estão ganhando várias partidas Eles ganharam contra times muito bons, como a Forks, por exemplo Estão vindo com tudo assim, estão vindo num embalo assim, né Então é um time que a gente tem que tomar cuidado Acho que apesar da Miners ter ganhado um time muito bom que é a Vorax Eu senti que naquele jogo a Vorax cometeu alguns erros E eu acho que o draft da Vorax também não era tão bom Óbvio que teve o mérito da Miners, mas mesmo assim eu acho que a gente atualmente é um time mais forte que a Miners Acho que vai ser um jogo bastante pegado já pelo desempenho dos dois times na nova de uma semana Os dois times estão apresentando uma gameplay muito boa e pra mim é garantido que a gente vai ser com a vitória Eu acho que nesse confronto quem pode meio que chamar a resposta sim, eu acho que é o Dudes e o Céus Acho que eles estão vindo numa crescente boa, eles estão jogando bem em vários jogos O Dudes está jogando bem desde o primeiro jogo Como o melhor do outro time é o AD também, eu acho que vai dar mais um gás ainda pro Dudes poder jogar melhor ainda Eu confio bastante nele e eu acho que ele vai conseguir chamar a resposta e ser meio que o diferencial do jogo Com calma, um poucozinho, um poucozinho Ah, tem balinho, tem balinho Tem balinho, tem balinho Tem balinho, tem balinho Tem balinho Tem balinho Tem balinho Normalmente o destaque vai para um dos carries, para o Mitchell Drop ou até o Tricklax que desempeou muito bem no fim de semana passada o jogando de carry Mas eu acho que esse jogo vai ser bastante desenhado pelos junglers, como é que eles vão agindo durante a game E dar vantagem para os Lanyard para fazer a diferença depois na fight Eu acho que a gente vai só focar mais no nosso, no que a gente quer fazer dentro de jogo E não pensar muito, ah, vamos focar, sei lá, o gato, porque ele é inexperiente Não, a gente só vai focar em fazer nosso jogo e executar o melhor possível Não vou balinar do Dudão não, tá? Pode jogar à vontade o que ele quiser Mas em relação a pique, com certeza nós temos alguns piques na manga aí, mas, bem, vamos ver né? Se as estrelas se alinharem, a gente vai jogar com eles Música Música